E aí, tumão boa, voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer mais um modelo de cobre-jarras. Aqui no canal tem a playlist completa com esse assunto que eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição, junto com os links, pois todos os materiais utilizados nesse vídeo vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes de se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu a fazer um cobre-jarras igual o meu, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo eu vou utilizar um cobre-jarra, vou utilizar linha nil, agulha número 7, vou utilizar também essa florzinha irisada, essa bolinha irisada 8mm e com miolo, e também o arrozinho transparente. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Cortei um pedaço de linha bem generoso, vou juntar as pontinhas e vou passar elas juntas pelo furo da minha agulha. Vou puxar... E vai ficar assim. Em um lado vai ficar as duas pontas soltas e do outro lado vai se formar essa argolinha. Vou vir aqui para o lado avesso do meu tecido e vou começar dando um pequeno pontinho. Venho aqui, dou um pequeno pontinho. Eu sempre pego a costura para reforçar bem o meu bico. Vou puxar... Passo a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Puxo... Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho em cima desse nozinho que eu dei e vou girar a minha linha duas vezes em volta da agulha. E vou puxar... Jogo a minha linha para o lado direito do paninho. Puxo... Viro... Aqui, eu vou começar colocando uma bolinha 8mm irisada e com miolo. Vou colocar também um arroz e uma florzinha irisada, ó. Vou colocar também mais um arroz e mais uma bolinha 8mm. Vou puxar esse material aqui para a minha linha. E vai ficar assim, ó. Bolinha, arroz, florzinha, arroz e bolinha. Vou vir aqui em cima, nos pontinhos de máquina do meu paninho, e eu vou contar 16 pontinhos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E aqui, eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha, ó, eu passo por cima da agulha e eu puxo. Quando eu puxo, ó, vai ficar assim. Pego a minha agulha e passo de cima para baixo por dentro apenas da bolinha. Vou puxar. Aqui, eu vou colocar um arroz, uma florzinha, mais um arroz e uma bolinha. Vou puxar aqui esse material para a minha linha. Vai ficar assim, ó. Coloquei arroz, florzinha, arroz e bolinha. Então, aqui, vou vir aqui para os pontinhos do meu paninho e vou contar 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Vai ficar assim, pego a minha agulha e passo de cima para baixo por dentro apenas da bolinha. E vou puxar. Vai ficar assim. E eu vou repetir o processo. Vou colocar arroz. Coloco uma florzinha. Mais um arroz. E uma bolinha. Vou puxar esse material para a minha linha. E vai ficar assim. Arroz, florzinha, arroz, bolinha. Vou vir aqui para cima e vou contar 16 pontinhos de máquina. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Passo a minha agulha por dentro apenas da bolinha de cima para baixo e puxo. Vai ficar assim. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja. Se você não tiver um paninho igual o meu, a distância entre um ponto e outro é de 3 centímetros. Continuando, eu vou colocar aqui na minha agulha um arroz, uma florzinha. Vou colocar essa rosinha para diferenciar. Vou colocar mais um arroz. E uma bolinha. Arroz e bolinha. Vou puxar esse material aqui para a minha linha. Vai ficar assim. Vou vir no meu paninho e vou contar 16 pontinhos ou então 3 centímetros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha passa por cima. Puxo e passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da bolinha verde. Vou puxar. Vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo um curso completo apenas de cobre-jarras. E aqui eu continuo repetindo. vou colocar arroz, coloco florzinha, vou colocar essa lilás, vou colocar mais um arroz e mais uma bolinha. Vou vir aqui em cima e eu vou contar 16 pontinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima e eu puxo. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da bolinha. E vou puxar. Eu vou continuar repetindo esse processo e já volto pra finalizar com vocês. Vim repetindo o processo e voltei pra finalizar junto com vocês. Essa distância entre um ponto e outro pra fazer o fechamento do bico estava muito grande. Então, o que eu fiz? A partir daqui, ó, desse terceiro, antes de finalizar, eu acrescentei mais dois pontinhos de máquina aqui na contagem em cada voltinha. Então, ao invés de colocar 16, eu coloquei 18 nessa, nessa e nessa última volta. Mas veja, ó, que a diferença é quase imperceptível. Aqui nós temos 16 pontinhos e aqui nós temos 18. Então, é esse truque que eu utilizo pra fazer com que o bico dê bem certinho na circunferência do nosso paninho. Então, aqui pra finalizar, eu vou colocar um arroz, vou colocar uma florzinha e mais um arroz. Tá aqui o meu material na minha linha. Agora, eu vou vir aqui, ó, minha linha está saindo bem aqui da bolinha verde. Vou vir para a bolinha laranja e vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas dela. Quando eu puxo, ó, o meu biquinho se forma, tá vendo? É, eu coloquei o pedacinho bem generoso, até agora eu não fiz nenhuma emenda. Então, aqui eu vou aproveitar que eu ainda tenho linha. Vou dar um pequeno pontinho aqui em cima. Vou puxar pra firmar o meu bico. E agora, eu vou passar a minha linha por dentro dessa bolinha laranja e eu vou sair aqui na florzinha. Então, eu vou passar por dentro da bolinha laranja, por dentro desse arroz e por dentro da florzinha. Então, ó, vou descer aqui na bolinha, no arroz e na florzinha. Eu vou sair aqui embaixo, tá vendo? Agora, aqui embaixo, o processo é diferente. Eu vou colocar aqui na minha linha um arroz, vou colocar quatro bolinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou puxar aqui pra minha linha. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Um arroz e quatro bolinhas. Eu vou esquecer as três últimas bolinhas que eu coloquei, que é verde, rosa e lilás. E eu vou passar a minha linha por dentro apenas dessa bolinha laranja, que foi a primeira que eu coloquei. Então, ó, vou vir aqui com a minha agulha e vou entrar, ó, pelo lado do arroz e sair do lado das bolinhas. Com isso, quando eu puxo, eu formo uma florzinha. Vou colocar na minha agulha um arroz e vou vir direto pra próxima florzinha. Veja que minha linha está saindo de uma florzinha. Eu coloquei esses materiais, ó, arroz. Fiz uma florzinha aqui com quatro bolinhas e coloquei mais um arroz. Agora, eu vou passar por dentro da próxima florzinha e vou puxar. Vai ficar assim, ó, o nosso biquinho. Vou repetir o processo segurando a minha linha. Então, aqui eu vou colocar um arroz, coloco quatro bolinhas aqui na minha agulha. Vou puxar aqui pra minha linha e vai ficar assim, ó. Vou esquecer as três últimas bolinhas que eu coloquei, rosa, laranja e verde. Vou passar por dentro apenas da azul. Pego a minha agulha, entro do lado do meu arroz e saio do lado das bolinhas. Quando eu puxo, eu formo uma florzinha. Vou colocar aqui na minha linha um arroz e já vou passar por dentro da próxima florzinha. Ó, puxo, vai ficar assim o meu biquinho. Olha como tá ficando fofo. Vou prender aqui a minha linha, o meu dedo, pra segurar o meu biquinho. Então, aqui eu repito o processo. Vou colocar um arroz, coloco quatro bolinhas. Três, quatro, puxo esse material pra minha linha. Aqui eu esqueço as três últimas bolinhas e vou passar a minha agulha por dentro da primeira. Do lado do arroz para o lado das bolinhas. Puxo e vai ficar assim. Coloco na minha linha mais um arroz e passo por dentro da próxima florzinha. Puxo e vai ficar assim. Vou repetir o processo mais uma vez. Vou prender a minha linha aqui no meu dedo. Vou colocar um arroz. Coloco quatro bolinhas. Três, quatro, puxo esse material aqui pra minha linha. Esqueço as três últimas bolinhas e passo a agulha por dentro da primeira bolinha que eu coloquei, fazendo uma florzinha. Vou pegar mais um arroz, colocar aqui na minha agulha. E agora, a minha linha está finalizando e eu vou arrematar. Então, aqui, ó, eu vou passar por dentro da florzinha, como eu vinha fazendo. Só que eu vou subir com a minha linha até essa bolinha amarela. Então, eu vou passar por dentro do arroz e por dentro da bolinha amarela. Cheguei aqui no topo. Vou entrar com a minha agulha aqui, ó, do lado direito para o lado avesso do tecido. Puxo, puxo, viro o meu paninho. Aqui, eu começo dando um pequeno pontinho. Então, eu vou vir aqui, dou um pequeno pontinho, puxo. Se forma uma argolinha, eu passo a minha agulha por dentro dessa argolinha. Agora, eu puxo bem essa argola, que é pra firmar o meu bico. E aperto, ó, puxo a linha apertando essa argolinha. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho em cima desse mesmo nozinho. Vou pegar a minha linha, vou girar duas vezes em volta da agulha. Vou puxar. Aperto bem, ó. Tenho um nozinho bem reforçado. Agora, eu vou entrar com a minha agulha de um lado do nozinho. Tenho saído o outro, puxo pra firmar bem e eu já posso vir e cortar o excesso de linha. Coloquei mais um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. O arremate que eu acabei de dar tá bem aqui na bolinha amarela. Observe que para continuar, eu vou voltar pra bolinha anterior, que aqui no meu caso é a bolinha verde. Aqui, eu vou dar o arremate que eu ensinei lá no começo. Vou dar um pequeno pontinho, vou puxar. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like. Passo a agulha por dentro da argolinha, aperto, dou mais um pequeno pontinho e giro com a minha linha e volto da agulha duas vezes. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui. Aperto. E agora, eu jogo a minha agulha para o lado direito do paninho. Vou virar. E vou puxar. Aqui, ó, veja que a minha linha está saindo bem aqui em cima, na bolinha verde. Eu vou caminhar com ela por dentro desses materiais, até sair aqui nessa florzinha lilás. Então, vou passar a minha agulha por dentro da bolinha verde, por dentro do arroz e aqui, ó, por dentro da florzinha. Então, já saí aqui onde eu quero. E a partir daqui, eu vou continuar repetindo o processo que eu vinha fazendo. Vou colocar um arroz. Coloco quatro bolinhas aqui na minha agulha. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou puxar. Aqui, eu vou esquecer as três últimas bolinhas que eu coloquei. E eu vou passar a minha agulha por dentro apenas da amarela. Vou entrar do lado, ó, do arroz e vou sair do outro lado. Vou puxar. Fazendo essa florzinha com quatro bolinhas. Vou colocar um arroz na minha agulha. E já passo por dentro da próxima florzinha. Puxo. Vai ficar assim, ó, o nosso biquinho. Vou fazer novamente. E eu seguro a minha linha. Porque senão, ó, o bico vai folgando. Então, eu aperto ele. Coloco um arroz. Coloco quatro bolinhas. Uma, duas, três, quatro. Puxo pra minha linha. Esqueço as três últimas e volto por dentro da primeira pra fazer uma florzinha. Vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link do meu curso só de cobre-jarras. Coloco mais um arrozinho e passo por dentro da próxima florzinha. Puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo e já volto pra finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo, cheguei ao final e voltei pra finalizar junto com vocês. Aqui, eu já coloquei os materiais que eu preciso. E o processo é o mesmo. Eu vou passar por dentro da próxima florzinha, que é essa azul. Vou subir com a minha agulha em direção ao paninho. Então, ó, eu vou passar por dentro da florzinha, do arroz e dessa bolinha amarela aqui em cima. Até chegar no meu paninho. Chego, ó. Veja que todo o biquinho se forma e eu aperto. Aqui, eu vou jogar a minha agulha pro lado avesso do tecido e vou arrematar como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.